E aí gente, beleza? Hora do almoço Eu vou filmar aí Almoçozinho de Trabalhador Beleza? É nóis Foi uma refeição Bem simples E Tá pensando aqui Acho que eu vou gravar As minhas refeições Meus almoços Posso estar aí, vai Acho legal Se não Se não ficar com preguiça Mas Pra vocês aí do Brasil É É interessante É uma refeição Aqui Do Japão Esqueci de comentar pra vocês Que Aquela refeição era uma saladinha Um macarrão Que Se dá o nome de Udon Um molho Bem gostosinho A base de peixe E os outros ingredientes Que eu não sei É Uma saladinha Um prato Típico da Índia Não sei o nome Aqui Aqui o nome Se diz Carê É E uma pitada de maionese Porque eu gosto O que mais mesmo? Ah Uma tigelinha Vocês viram Aquela tigelinha Com Uma carne De De boi Empanado Hum Uma delícia Ó Me satisfez Beleza Espero que você goste E a gente se vê Valeu Até mais Valeu Galera É Nóis Repuntos Abra